Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, hoje está eu e a Thaís aqui com o nosso carro novo, tá feliz Thaís? Muito Thiago! Cara, olha a nossa nave, o nosso novo carro aí ó, para a gente fazer a nossa investigação e usar o nosso dia a dia, olha que carro lindo cara! Eu vou falar para você que dá até dó de pôr na desestrada que a gente anda, hein? É cara, tá novinho, 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 e agora a gente vai mostrar esse carro por dentro para você. Dá para ver que nós estamos igual criança com doce, né? Nossa, estou feliz demais! Gente, eu vou falar para você, a gente nunca teve um carro novo assim, desse ano né amor? Todos os carros que a gente teve eram mais antigos. Galera, esse carro é uma Fiat Toro 2019 4x4 diesel, é o carro perfeito que a gente precisa para a gente estar fazendo o nosso trabalho e ó, vamos mostrar esse carro por dentro Thaís? Vamos! Galera, olha que carro lindo mano! A gente não foi para nenhuma investigação ainda, espero que ela aguente nós hein Thiago! Vai aguentar, vai aguentar! E pessoal, a gente vai mostrar agora para vocês esse carro por dentro, é muito novo cara, perfeito Thaís! Mostra esse carro novo aí para o pessoal cara, o nosso carro novo! Olha isso! Olha isso! O carro é perfeito galera, perfeito! Esse cara está aqui ó, que nós estamos tirando fotos, olha isso daqui gente! Olha só que você ficou até mais bonitinho! Ficou até mais bonito cara, nesse carrão! Já colocamos a nossa santinha aqui ó, para proteger, porque a gente precisa! A gente precisa! E olha só galera! E olha só! Banco de couro! Então quando a gente sair das investigações todo sujo, não vai destruir o banco! Você gostou amor? Linda! Olha isso gente, olha os detalhes! detalhes! Olha aí pessoal! Ela é automática, ela é 4x4, então a gente pode subir morro com ela! Uhum! Vai ser perfeita, porque a gente precisa cara! Gostou amor? Linda, linda, linda! Tem um negocinho aqui de guardar as coisas! É, tem de guardar as coisas aqui! Tem entrada de USB para a gente carregar o celular, isso é bom né Thiago? É! Isso daqui é o que? É auxiliar para... É o cabo que vai em celular... Para outro cabo né? É outro cabo! E esse daqui é um rádio, ele não é o que amor que você tinha falado? Ele não é... Ah, ele não é igual ao rádio que a gente tinha, ele é um rádio próprio aí do carro, depois a gente vai ver para poder trocar ele! E depois a gente vai trocar, porque por enquanto ele já está funcionando o rádio né amor? É! Olha esse painel que coisa mais linda, Thaís! Ele é perfeito né? Bonito! Tem uns detalhes aqui assim ó, diferenciado! E esse, esse atouro, ela é a Vulcano pessoal! Ela é automática, 9 marcha, aqui a parte de trás... Vamos ver aqui, peraí, deixa eu entrar aqui... E a parte de trás... Olha o meu carregadorzinho aqui, que eu uso para carregar o celular, que ficava no outro carro, aí eu coloquei aqui para me esquecer... Ali tem tomada né amor? Você usa porque... É! Aqui tem tomada... Ali tem tomada ó, lá na frente é só USB... E é isso aí ó, tem parte aqui do banco... E ali no meu banco da frente tem um negócio bem legal! Para o Hélito e para o Henrique colocar o copo deles aqui né? Aham! Os bichinhos é terrível né? E ela é bem confortável né amor? Não! Senta aí! Ela é perfeita! É que o seu banco você jogou mais para trás agora, mas mesmo assim ó... Para onde vai ser a nossa primeira viagem com o carro novo hein? Eu não sei hein! Quem sabe o pessoal manda uma lenda muito legal aí para nós conhecermos a cidade deles! Qual será a primeira lenda que a gente vai com o carro novo? Então hein Tiago! Aonde vocês querem pessoal? A primeira lenda para a gente ir com o carro novo! E a parte de trás aqui né Thaís? Vem cá! Vamos mostrar aqui! Tem uma carroceria enorme aqui ó... Para a gente colocar os nossos equipamentos da gravação, as nossas câmeras... Câmera, drone! Para a gente ir acampar, colocar as nossas barracas... Que legal hein cara! Cara do céu! Perfeita! E o que animou também a gente é que a Touro está muito boa no comércio né Tiago? Sim! Então assim, quer dizer que ela é uma caminhoneta boa né? Se está todo mundo comprando ela é porque é uma caminhoneta muito boa né amor? É perfeita filho! Eu amei cara! Estou feliz demais da conta! Eu não sei como mostrar a minha felicidade que eu estou cara! E se Deus quiser dessa a gente vai só melhorando né amor? Não! Está perfeito cara! Está perfeito demais! Esse carro aqui... Cara estou feliz demais! Eu achei que ia demorar muito para mim conseguir conquistar um carro novo cara! E uma caminhoneta! Não pode estar mais desse mano! Você está louco! E sinceramente né amor? Até agora a gente está sem acreditar como que a gente conseguiu comprar! Cara! Porque a gente quando foi para trocar a gente tinha um pouco só da parte para poder comprar um outro e olha só! Conseguimos comprar uma outra mesmo com o prejuízo que a gente teve! Deus é bom demais mano! Olha isso cara! Perfeito! 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 É! Por isso que a gente sempre fala! Acredita em Deus! Gente! Deus sabe de tudo! Cara! E o pessoal aí era o tempo todo mandando mensagem aí para... Tiago! Você vai conquistar outro! Fortalecendo cara! O apoio de vocês é demais cara! Olha só! Está feliz? Está aí? Muito! Gente! Acredita nos seus sonhos! Que olha! Corre atrás galera! Corre atrás! Não desista! Não importa os desafios que você vai passar! Não é que nem a gente passou por alguns desafios aí! Mas a gente não desanimou! Foi! 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 Lutamos! Quando vocês achar que tem certas coisas que é impossível! Gente! A gente também achou que era impossível com o prejuízo que a gente teve comprar uma outra caminhoneta agora! Mas eu não sei como que Deus fez que a gente conseguiu! Feliz demais da conta! Olha só cara! Thaís! Deixa eu pegar essa cena aqui mano! Olha! Eu não consigo parar de olhar para você! Eu vou dormir dentro do carro amor! Está bonito né! Eu vou dormir dentro do carro hoje! Eles tem uns detalhezinhos né amor! Tipo roda! Essas coisinhas assim! Mas é coisinha mínima! É coisinha mínima! Está perfeita! Olha! Não vou deixar você andar nele não tá! Ah não! É eu que vou voltar dirigindo agora! Olha só pessoal! O nosso novo carro! O novo carro aí do canal! Caraca mano! Vou dormir aqui dentro aqui ó! Ainda! Fazer um vídeo ó! Já até pensei em fazer um vídeo dormindo na carroceria da Touro! Top né! Que top hein mano! Olha só pessoal! Eu acho que eu nem vi tudo dela ainda! Ah! Tem um negócio secreto aqui! Vem que vê! O que? Pera aí! Não vai falar que você achou uma passagem secreta dentro do carro! A vendedora me mostrou um negócio secreto aqui! Você falou que tinha uma passagem secreta! Olha só galera! Até encontrou uma passagem secreta embaixo do carro! Vai querer guardar todas as minhas maquiagens! Pera aí cara! Eu vi que tem um negócio aqui hein! O que? Tem um desenho aqui cara! Onde? Aqui! Parece um mapa! Parece um mapa! É! A gente tá descobrindo coisas novas ainda gente! Estamos descobrindo coisas novas galera! Que carrão cara! Que carrão! Que carrão! Do e tal! 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 Vai mandar isso! meu Instagram, Instagram da Thaís, tá aparecendo aqui vai lá, eu vou postar uma foto do nosso carro novo já vai lá e comenta, cara, vai lá e deixa muito comentário lá, pra fortalecer a gente, né amor? Gente, esse vídeo aqui que sirva pra vocês de incentivo inspiração porque nós achou que nem tão cedo a gente ia conseguir comprar um outro carro desse, uma outra caminhoneta que sirva de incentivo pra vocês se você tem alguma coisa que você quer e você não sabe como vai conseguir põe a fé, meu filho, põe a fé trabalha que ó, vai dar certo tá? E é isso aí galera, ó não me canso de ficar olhando pro carro novo mas é isso aí galera, vou encerrar esse vídeo por aqui cara, feliz demais da conta, espero que vocês tenham gostado aí ó, mostrando o nosso carro novo por dentro, os detalhes aí pra vocês e com o tempo aí eu acredito que eu vou descobrir mais coisas sobre o carro ali que eu nem sei tem um monte de botão ali, nem sei quer mostrar aqui ó, como que é? porque é diferente né, até o C ficou é o motor né? é é, vamos mostrar a liga né vamos abrir segura aqui que eu vou abrir ali o dia que você abriu aí pra ver você falou assim, eu não entendo nada é diferente né? é, tem uma capa aqui ó tá vendo? só pro pessoal matar curiosidade também tudo que a gente sim cara também passamos né, quando a gente foi ver ela e esse carro pessoal ele não tem nenhum detalhezinho assim, nunca nunca foi batido nunca foi foi nada ele foi passado pela pela terceira visão ele é 100% né Thaís? aham mas é isso aí galera vou encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado porque eu gostei cara eu gostei demais é isso aí tchau